E hoje nós estamos com o depoimento de uma pessoa incrível, que eu tenho certeza que você de casa vai se surpreender e emocionar como eu me emocionei também. A gente tem a honra de estar aqui hoje recebendo a Sara Evaristo, ela que é formada em Recursos Humanos, mora em Anápolis e ela é mãe do Miguel Ângelo. E tem uma história incrível que vai compartilhar com a gente e eu vou contar pra vocês o que eu estou fazendo nesse lugar e por que eu estou contando essa história. Fica com a gente que você vai amar. Bom, Sara, você tem uma história muito linda, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. E eu fiquei muito emocionada com a sua história e eu queria que você contasse. Me contaram que você nasceu de novo, é verdade? É verdade. O que aconteceu com você? Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com você. E eu tive um acidente de moto em julho do ano passado, onde eu tive fratura no pescoço. Eu fraturei a cervical 5 e 6 e tive uma lesão medular de mais de 50%. O médico, passei por algumas cirurgias, ele, quando eu fui sair do hospital, ele falou assim, ó, a gente fez tudo o que podia, mas você não anda mais. E ali eu tive a certeza que eu voltaria a andar, porque quando pro homem é impossível, pra Deus é possível. Então você não se desesperou, você tinha certeza que você voltaria a andar? Que eu voltaria. Mesmo que pra um olho humano era impossível, por uma lesão medular ser tão grande, eu tava com a tetaplegia incompleta do lado esquerdo, mas eu voltei a andar. Que lindo! E quando você voltou a andar, que você viu que realmente o milagre aconteceu, que a gente tá acompanhando as fotos aí, não foi um acidente simples não, foi algo muito grave, né? Foi muito grave, foi sim. Eu fui pro hospital de Anápolis desenganada. Fiquei por alguns dias tomando morfina pra aliviar a dor, porque onde eu fiquei com a tetaplegia, eu sentia dor em excesso. E o meu lado direito, onde eu movimentava, eu não sentia dor, é dormente. Olha, e a gente tá vendo a imagem aí, né, do raio-x, o que que você tem aí na coluna? O que que o médico colocou aí pra você poder mexer o pescoço? Colocou aqui ferros. Tem parafusos e umas plaquinhas pra eu conseguir fixar o pescoço. E depois que você conseguiu andar, que você resgatou, né, esse sonho de estar de pé novamente, cuidar do seu filho, ainda faltava alguma coisa, né? O que que faltava pra você? Por eu não poder andar, eu não fiz o tratamento de um hematoma que eu fiquei no meu lado esquerdo. E esse hematoma pesava, eu caminhava, ele balançava, quando eu deitava, ele descia também, conforme a perna tava, ele ficava. É tipo um líquido que ficou na sua perna? Um líquido, isso. Tinha ali seus 3, 4 quilos. Meu Deus, muita coisa. Muita coisa. E aí o neurocirurgião me liberou depois de um tempo pra eu poder tratar. E isso esteticamente te incomodava? Muito. Me deixava com a autoestima baixa, roupa não servia, nada ficava bom e emocionalmente eu tava péssima. A gente tá vendo a foto que você cedeu pra gente e autorizou a gente a usar do antes. Realmente incomoda, né? Incomodava. E hoje? Hoje não. Fala que eu sou uma nova mulher. Agora vocês estão vendo, gente, o antes ou o depois? Eu vou contar pra vocês a história da minha cirurgia. Essa empresa que tá realizando o sonho das mulheres, resgatando essa autoestima, né? Como é que a minha cirurgia entrou na sua vida? Eu comecei a pesquisa pela internet, né? E vi eles. O atendimento foi o melhor, foi o que me chamou mais atenção. Eu falo que quando a gente tem um atendimento diferenciado, segura, né? Ah, as pessoas são incríveis, né gente? Um beijo pra todas elas. Isso. Uma equipe ótima. E quando eu comecei a conversar, tirar todas as minhas dúvidas, porque condição eu não tinha de fazer ali. Então você esbarrava ali na questão da condição. Isso. E eles me deu essa oportunidade de eu conseguir realizar um sonho, porque eu falo que o que eu tinha era um sonho a realizar. Além de ser um milagre, né? Ainda faltava esse sonho, tirar esse hematoma aqui, porque me incomodava a minha autoestima lá embaixo. Então quando eu me deparei com eles, eu falei, agora? Eu vou dar conta agora. Agora. Era o que você precisava? Era o que eu precisava. E aí, quando você conseguiu marcar a sua cirurgia, como é que foi essa revolução? Foi coisa de outro mundo. Você falou, meu Deus, será? Foi. E aí eu voltei na minha médica, eu precisava fazer um reajuste, né? Porque eu optei por fazer mais do que estava planejado. Eles me deram essa opção também. Então assim, me deu uma esperança maior. Olha que maravilha. Foi, foi muito assim, uma experiência única. E olha só, gente, ela tem namorada e tudo mais, me conta o que o namorado achou do resultado dessa cirurgia. Ficou ótimo. Porque além de saúde, né? Porque você tirou aquele hematoma, aquele líquido que incomodava, foi uma questão de saúde, mas também de estética. Que mexeu com o seu autoestima. Acho que ele tá com ciúme de você, não? Hoje eu coloco o vermo de ele, já fica... Já olhou. Já olha isso. E você acha que cuidar da autoestima, né? Depois que você se olhou no espelho, o que que passa na cabeça agora? Ai, um milhão de coisas. Mas assim, eu falo que a oportunidade de ter resgatado a minha autoestima mudou em tudo. Acho que hoje eu sou completa. Que linda, que linda. Eu fico assim, é tão bom, uma sensação tão boa, que não dá pra explicar. Ela é uma emoção muito grande. Então é real, porque às vezes as pessoas veem uma empresa com a minha cirurgia e falam Será que funciona? Será que é bom mesmo? Será que eles realmente são corretos? E a equipe aqui é incrível, né? Funciona mesmo. Funciona mesmo. E tanto que quando eu precisei alterar o meu plano pra mais, eles me explicou direitinho. Eu consegui fazer alteração sem problema nenhum. E isso me deixou muito marcada. Então assim, eu já pensei em fazer uma nova. E já é com eles. E já é com eles, porque facilita. Foi muito bom. E eu acho que quando é bom, a gente passa pro próximo. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade pra encontrar, né? Uma empresa séria. Uma empresa séria. E alguém que fala assim, ó, eu fiz e deu certo pra mim. Então assim, por que se deu certo, se a empresa confiava, por que não passar pras outras? Aquelas pessoas que têm vontade de resgatar a autoestima, não tá bem, tá triste. E quando você tem uma oportunidade dessa, que você compartilha, você tá ajudando um todo, né? A empresa, as mulheres também que têm autoestima baixa. Então eu acho muito importante. Só pra lembrar, gente, nós estamos aqui na empresa Minha Cirurgia. E ela trabalha pra realizar o seu sonho. Assim como o sonho da Sarah. E divide pra você a sua cirurgia, tanto corporal, né? Como a harmonização facial que você precisar. Ou até mesmo tratamento dentário. E até 72 vezes. É isso, produção? Tá certo? A produção tá falando que tá certo. 72 vezes. E encaminhe o seu sonho, né? Porque muitas mulheres, às vezes, tacam a autoestima baixa. Tem vergonha de colocar um biquíni. Tem vergonha de sair de férias aí com o namorado. Por uma questão, às vezes, de estética. E qual que é a maior dor? A sua. A sua dor é a maior. E aqui a gente tá preocupado com isso, né? Essa empresa tá preocupada. Fala, gente, porque eu tô gravando aqui e eu tô apaixonada na empresa. Está preocupado com isso, né? Em resgatar a sua autoestima. Resgatar, né? Esse sonho seu. E qual o recado que você deixa, então, Sarah? Olha pra aquela câmera lá e deixa um recado pra essa mulher que precisa ir resgatar a autoestima. E acha que... Ah, eu nunca vou ter um corpo bom. Ah, será que eu vou me sentir bonita de novo? Até mesmo após uma gestação? Ou um acidente como foi o seu? Eu falo assim que... É confiável, né? Não deixa de realizar o seu sonho porque... Ah, fulano falou isso ou aquilo. E assim, se você tem oportunidade, se a sua autoestima tá baixa, por que não melhorar? Porque se deu certo pra mim, vai dar certo pra você. E tendo a autoestima em cima, a gente é outra mulher. A gente nasce de novo. Eu nasci de novo. Então, assim, eu falo, se você tem vontade, vá atrás dos seus sonhos, busca, não desista, porque é possível. Que lindo. Quero agradecer a sua participação. Tá o Instagram ainda, a Sarah, pra vocês acompanharem, ver que é real. Vai lá acompanhar. Ela tem a história linda dela. Entra também no Instagram da Minha Cirurgia. Acompanhe, ligue agora. As meninas vão estar te atendendo com muito carinho. Quem sabe você será a próxima a resgatar a sua autoestima e ter seu sonho realizado. Depois vem aqui contar pra gente. Um beijo, Sarah. Obrigada pela oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho